Tu deu uma faladinha rápida aí sobre a vacina, né? A gente tem que esperar a vacina, a gente tem que ficar parado esperando a vacina. Quando eu ligo a TV e vejo um pouco de notícia, a notícia do momento é essa, né? Todo mundo esperando a tal da vacina. Aqui perto de casa apareceu um outdoor aqui de uma empresa desejando o Feliz Ano Novo com vacina. Eu quero escrever aí embaixo. Sabe assim, um negócio paranoico, tá todo mundo esperando a tal da vacina. A gente tem que esperar isso? Olha, é interessante, Júlio, tu colocar isso. A minha opinião é bem clara em relação a isso e ela jamais pode ser confundida com uma opinião anti-vacina. Eu, ao contrário, já fui consultor de imunização. Acho que vacinas seguras e eficazes são o maior avanço da medicina em todos os tempos. Mas eu tenho que enfatizar, seguras e eficazes. Na minha opinião, a gente não deve condicionar absolutamente nenhuma medida a presença de vacinas. Não precisa fazer isso. A gente pode fazer outras medidas. A gente tem alternativas. A gente tem, por exemplo, agora o conhecimento de que o tratamento precoce reduz em pelo menos 50% o risco de internação ou intubação. A gente pode fazer profilaxia para exposição em pessoas suscetíveis. A gente pode fazer medidas de engenharia ambiental. Seria legal ver os gestores terem como iniciativa diminuir os impostos ou da isenção fiscal para empresários, industriais... Ainda bem que já riu antes. ...que colocassem medidas de higienização ambiental, como luzes ultravioletas de teto, o ar entra, sobe por convecção, é transformado em ozônio, esteriliza o vírus, é bem bacana e barato, desde que haja medidas de isenção fiscal, sistemas de troca de ar, etc. Então não condicionaria nada a ter vacina. Em relação às vacinas, as pessoas têm que entender que tem mais de 180 em desenvolvimento, tem 10 delas em fase 3. Na verdade, são 9 em 10 estudos de fase 3 e elas não são iguais. Por exemplo, a vacina de São Paulo, a Coronavac, a vacina de vírus inativada. Você acha, Júlio, você acha, Paulo, que essa vacina vai ser usada na Europa ou nos Estados Unidos? Não. Os europeus e os americanos vão usar ou a vacina da Pfizer, de RNA mensageiro, ou vacinas de proteínas recombinantes, que elas combinam ser pouco tóxicas, dá pouca reação, a serem muito imunogênicas, a criarem bastante anticorpos. A Coronavac, ela aparentemente é pouco tóxica. No entanto, ela cria muito pouco anticorpos e cria menos ainda nos idosos. E vejam agora, como essa quantidade de anticorpos é muito baixa, ela não chega, esses anticorpos não chegam no nariz, na boca, no trato inspiratório superior. O que isso quer dizer, Ricardo? Quer dizer que a pessoa se infecta, mas, se tudo der certo, ela não tem doença pulmonar grave. Só que se ela não tem doença pulmonar grave e o vírus continua se dividindo no nariz e na boca, ela continua circulando pela sociedade. Então, ela não contribui com a imunidade de rebanho. É possível até que ela aumente a conectividade social de quem se infectou, ao não ficar doente. As vacinas não induzem imunidade esterilizante. Para induzir imunidade esterilizante, teria que ser uma vacina inalatória ou teria que produzir tanto anticorpo que eles entrassem na mucosa a partir do sangue, se fosse injetável. A Novavax, a da Sanofi e GSK, é capaz que consigam. A da Pfizer, talvez, mas a Coronavac, não. Então, nem toda vacina é igual. Mas, e se não aplicar a vacina obrigatória em todo mundo, Ricardo, como é que a vida vai voltar ao normal? Isso era uma piada, tá, pessoal? Mas, vai lá. Mas, é uma piada. Uma piada para mim, Paulo, para mim, Júlio, provavelmente para o Ricardo, mas para muitos liberais. Externalidades. Tu não conhece externalidades? Ah, falou mestre em vacinas. Então, vai lá, Ricardo. Pois é, Tio. Ah, eu tenho uma má notícia para esse pessoal. A má notícia é que, sabe, o morcego tem mais de 500 coronavírus diferentes. Então, tem uma filhinha vindo aí, tem uma galera. Olha, da década de 70 para cá, surgiram mais de mil vírus novos. Mais de 1.500 vírus novos. A maioria de animais zoonóticos. Se você olhar os anos recentes, 2002, 2004, tivemos Sars-CoV-1. Opa, um coronavírus zoonótico. Então, a gente já tinha quatro humanos, surge um coronavírus zoonótico. 2012, MERS. Opa, outro coronavírus zoonótico. E agora, 2019, o Sars-CoV-2. Veja que existe uma tendência, a gente está entrando na era dos coronavírus. Então, esse vírus novo, o Sars-CoV-2, com quase 40, mais de... Isso que a gente diagnostica 10 vezes menos. Já deve ter uns 300 milhões de casos verdadeiros e tal. Ele já não é mais erradicável. E ele vai evoluir. Provavelmente, se torna um vírus causador de nariz escorrendo. Tudo bem. Mas tem vários outros que podem pular espécies e causar novas pandemias. Se a gente vai ficar tendo essa reação a cada pandemia que ocorrer, a gente vai destruir o mundo a uma velocidade muito maior que a gente consegue reconstruir. E atenção, o Frederico, a parábola da janela quebrada. A gente não melhora o mundo destruindo ele, viu? As economias não crescem no pós-guerra porque a gente destruiu as coisas. Isso é uma falácia. É difícil explicar isso. É difícil explicar. Tchau. 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 Tchau.